A Silvana não é pelo dinheiro. Não é por causa da grana, então? Por causa do quê? Eu tô apaixonado por ela. Você tá... Você tá brincando. Não. Eu tô falando sério. E eu não quero que ela saiba que a minha irmã foi a mulher que ajudou a estragar o casamento dela. Olha o Luiz Paula. Você tá mesmo apaixonado por essa menina? Tô. Eu quero ela. E não vai ser fácil. Mas eu vou conseguir. Agora o João Antônio não pode saber disso. Mas é incrível. Eu não acredito. Maninha, preste atenção. Eu nunca te pedi nada, mas você tem que me fazer esse favor. Ela não pode saber que você é a mulher que tá saindo com o João Antônio. Faz isso pra mim, Maninha. Eu preciso voltar pro escritório. Você pode ficar bem tranquilo, viu? Da minha parte de João Antônio, ela não vai ficar sabendo de nada. Agora toma cuidado, hein? Essa história é muito fácil de ser descoberta. E essa menina é a rainha da esperteza. Sabe o que me siga? Uma gracinha. Tá servida? Não, obrigada. Faz tempo que você não aparece, né? É verdade, né? Mas também cadê tempo, né? Com criança em casa, a gente não tem tempo pra nada. Teu pai teve onde aqui? Ah, eu sei, ele me contou. Como é que vai a vidinha? Ah, a vidinha vai se arrastando naquela monotonia, né? Que isso. Você tá tão desanimada, Lucy. Olha, Rosemary, eu vou te confessar uma coisa. Nada mais me interessa nessa vida. Você anda bebendo muito? Nem muito, nem pouco. De sempre. E como é que vão os filhos? Bem, vão bem. Ô, Rosemary. Olha pra minha cara. Eu não nasci ontem, não, viu? O que você tá querendo com o meu Luiz Paulo, hein? É, é, sim. Não se faça de santinha, não. É, porque o teu pai já esteve ontem aqui rondando o terreno. E agora é você. O que que há, hein? Ele é muito moço pra você, minha filha. Não. Ah, pelo amor de Deus, Lucy. Não pensa isso. Não é nada disso que você tá pensando. Não, né? Então é o quê? Sabe o quê? É que eu... Eu tava precisando de uma pessoa, assim, de confiança. Que... Que soubesse lidar com... Com dinheiro, sacou? Você precisa? É, mas... Ah, mas não malicia, Lucy, por favor. É apenas negócio, sabe? Eu tô precisando de ajuda. De uma pessoa que... De confiança, que... Que sabe mexer com dinheiro. Por isso nós pensamos no Luiz Paulo. Pensamos quem? Eu e o papai. Ah, qual é o problema com o dinheiro? Vai me dizer que você agora ficou rica de repente E que vai precisar até de um contador. Não, não é isso. É que... Bom, amor, essa conversa eu gostaria de ter com o Luiz Paulo, né? E se você me disser que a gente pode confiar nele. Teu velho morreu? É. É, amor. Bem, olha. O que eu posso te dizer é o seguinte. Você pode confiar no Luiz Paulo. É porque ele é um sujeito sério e muito responsável. É mesmo? E agora me conte, quanto foi que o velho deixou, hein? Cadê o zelador, hein? Você tá jantando. Janta cedo, doutor. Legal. Agora nós vamos ter uma conversinha, meu. Tchau.